A culinária brasileira acaba de ganhar um ingrediente que tem deixado muita gente confusa por causa da cor. É o tomate preto. Essa espécie exótica caiu no gosto dos chefes de cozinha. A plantação chama a atenção de longe. Mas quanto custa o quilo e onde esse tomate é produzido? É o que você vai saber agora. Você conhece tomates vermelhos, amarelos e verdes. Mas e o preto? Este aqui é novidade para muita gente. A primeira vista confunde até os olhares mais experientes. Esta é a única plantação de tomates pretos do Brasil. Fica em Ponta Grossa, no Paraná. Quem cuida dela é o Bruno. Há 15 anos, a família dele cultiva frutas e legumes orgânicos. Em 2023, a irmã do Bruno, que estava em viagem pela Europa, conheceu esta variedade e decidiu enviar algumas sementes para o irmão plantar. Ela despachou para a gente e tal. Chegou aí, a gente já mandou para o viveiro e já tentou fazer a produção. No ano passado, a gente fez uma produção pequena. Essa variedade exótica de tomates é natural da Europa, mais especificamente da região da Bélgica, mas se adaptou muito bem ao solo brasileiro. É claro que alguns cuidados têm que ser tomados. Ela só pode ser cultivada em estufas como essa, locais em que a temperatura e a luminosidade são controladas. Aliás, a quantidade de luz que a planta recebe é o segredo da cor especial. Hoje, o Bruno cultiva 150 pés do tomate preto. Do plantio até a colheita, são 110 dias. É gratificante porque a gente vê a produção todo dia. É uma planta nova que está crescendo. É por ele ser uma especialidade. Por ficar na rama e tal, é a característica mais difícil de se produzir. São cerca de 400 quilos de tomates pretos por ano, que têm destino certo. Caiu no gosto dos chefes de cozinha. É para dar aquele toque especial ali no prato produzido. Por ser exclusivo, o preço do tomate preto não é nada doce. Quanto você acha que custa o quilo desse tomate aqui? Olha, o normal já está custando 20 conto, quase, né? Porque é uns 25 reais o quilo. 40. Uau! É, bem caro. A casca do tomate preto é rica em licopeno, assim como o vermelho. É um poderoso antioxidante que combate os radicais livres e o envelhecimento. Ou seja, ele é uma fonte da juventude? Poderíamos dizer, né? Fazer esse trocadilho por ele ter mais antioxidante, a gente poderia apelidá-lo ali de fonte da juventude. Ele é uma das poucas substâncias que, coccionado, né? Cozido, ele vai estar mais concentrado. Então, o molho de tomate, ele consegue ter mais licopeno do que a própria fruta, né? O tomate que é considerado uma fruta ali na fruta. Chegou a hora de experimentar o tomate preto. O pessoal preparou essa brusqueta aqui pra gente, justamente pra mostrar como ele pode ser utilizado. Pra finalizar o prato, colocar aqui por cima, pra dar um toque mais gourmet, deixar o prato mais chique. Mas antes, eu quero experimentar ele in natura. Esse aqui, ó, acabou de ser colhido, bem pretinho por fora. Vamos ver como é que ele está por dentro. Ele é preto por fora, ó, bem vermelhinho por dentro. A casca é mais firme, mais consistente do que o tomate que a gente está acostumado a comprar no mercado. E ele é muito gostoso. Menos ácido, mas docinho mesmo. Aprovado. Vamos ver como é que ele fica aqui na brusqueta. Muito bom. Mas é nas ruas que o tomate preto precisa passar pelo teste de aprovação. Então, vamos saber o que o pessoal achou. Vai fazer muito sucesso nos restaurantes e nos nossos prazos do dia a dia. Muito bom. Recomendo. Recomendo.